Se você me quer ainda, me avise por favor Cê sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente tentar Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amado, ser desejado, a gente inventar Difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera, eu dou logo o jeito Meu bem não sopra, eu te quero baby Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover 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 Calcinha Brita Se você me quer ainda Me avise por favor Cê sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente, a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amada, 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 a gente inventar Difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera, eu dou logo o jeito Meu bem não sopra, eu te quero baby Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover 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 Calcinha Brita Você quer puja Você quer puja Difícil é segurar, difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera, eu dou logo o jeito Meu bem não sopra, eu te quero baby Então me socorra, mata o meu desejo Que eu faço chover Faço chover 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei